A equipe do 13º Batalhão, em patrulhamento ótimo pelo Parque Tremendão, visualizou essa senhora, de 45 anos, que se demonstrou desconfortável com a abordagem da equipe policial, onde foram verificados os antecedentes, pelo nome que ela estava dando, encontrou nada. Porém, pela perspicácia da equipe, foi revelado o nome verdadeiro dela. E a dona Resmeira, com ela, foi consultada e encontrada, mandado de prisão pelo artigo de furto, o 55. Segundo a mesma, se passava por empregada, engareava a confiança dos patrões, e, posteriormente, praticava o furto nas residências, levando objetos de valores, dinheiro, joias, o que tinha para ser levado, já no primeiro dia de serviço. É importante lembrar, Fred, que a polícia está atenta, viu? Quando a pessoa tem algo a pagar, está devendo cometer algum crime, a polícia é muito bem treinada, até para perceber isso no semblante. Ela foi abordada numa operação ali, numa fiscalização de rotina. E aí que os policiais descobriram que existia um mandado de prisão contra ela, né, tenente? Correto. No estado de Goiás, o mandado de prisão, devido ao fato dela ter relatado a equipe que praticava esse crime também na cidade de Brasília, entramos em contato com autoridade, um delegado, que nos relatou que, contra a pessoa dela, tinha mais dois mandados de prisões em aberto, na cidade de satélite, em Brasília, porém, com nome falso. Ela ficou nervosa na hora da ação? Bem nervosa, bem nervosa. Mesmo que seja uma pessoa que já tenha antecedentes criminais, já conhece o sistema prisional, ela se postou bem, bem nervosa.